Flamengo tem grande reforço para o jogo contra o Botafogo e finalmente Gerson retoma sua boa fase no Flamengo. Antes de começar, se você quer ficar atualizado de tudo o que está acontecendo no Flamengo, se inscreva agora e deixe o seu like para ajudar o nosso canal. O Flamengo está focado no próximo compromisso da temporada e Jorge Sampaoli planeja escalar a força máxima contra o Botafogo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, buscando consolidar o time rubro-negro e conquistando mais uma vitória. Para esse jogo importante, o argentino ganhou mais um reforço de peso no plantel, Bruno Henrique. Segundo o jornalista Vene Casagrande, após ficar fora dos últimos três jogos do Flamengo, Bruno Henrique estará de volta para o clássico carioca deste domingo. O atleta treinou normalmente com o restante do grupo e teve êxito nos trabalhos. E após dialogar com o departamento médico do clube e a comissão técnica do Flamengo, estará presente no jogo contra o Botafogo. Vale lembrar que Bruno Henrique jogou por 21 minutos na vitória do Flamengo por 3x0 contra o Curitiba na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Mas foi poupado dos jogos seguintes, a vitória por 2x0 contra o Nublense pela Libertadores, a derrota por 2x1 para o Internacional pelo Brasileirão e a goleada de 8x2 contra o Maringá pela Copa do Brasil. Agora vamos falar um pouco do Gerson. Embora sua posição em campo tenha mudado, a parceria retomada com o Sampaoli trouxe de volta a veia artilheira de Gerson, que o meia mostrou durante sua passagem pela França. Com mais liberdade, o Coringa tem mostrado protagonismo no ataque do time rubro-negro e melhorou seus números. Nos três primeiros jogos sob o comando de Jorge Sampaoli no Flamengo, o Gerson marcou dois gols e deu uma assistência. Nas partidas anteriores desta temporada, Gerson não marcou nenhum gol e deu apenas duas assistências em 15 jogos. Confira agora um vídeo sobre Gerson que foi apresentado no programa Globo Esporte. Gerson, o homem de 250 milhões de reais. Esse volume absurdo de dinheiro foi movimentado em três negociações. Da Roma para o Flamengo, do Flamengo para o Olimpique, do Olimpique de novo para o Flamengo. Ele é um dos ídolos do elenco, mas esse retorno não começou legal. O meio-campo voltou para reforçar o time e deu tudo errado no início da temporada. A pancada maior foi na semifinal do Mundial, quando ele cometeu um pênalti e ainda foi expulso na derrota para o Al-Hilal. Está expulso de campo, Gerson! A mafase durou toda a passagem do técnico Vitor Pereira. Teve que ouvir um monte de besteira depois da derrota para o Maringá por 2 a 0, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Domingo, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo aqui no Maracanã. E foi justamente nesse clássico, lá em 2019, que o Gerson começou a conquistar o coração dos torcedores. História por 3 a 2. E o Coringa, apelido que ganhou do Mr. Jorge Jesus, marcou o primeiro gol dele pelo clube. E um golaço! Gerson é o nome da emoção! Jogadas como essa encantaram o outro Jorge. São Paulo é fã do Gerson e o levou para a França, onde tiveram sucesso no Olympique de Marseille. Ele é um... O Gerson é um dos melhores jogadores que já dirigi. Ele tem uma tremenda capacidade para jogar futebol, para atacar o espaço. Elogiou o técnico argentino, que trabalhou com o Messi, por exemplo. Desde a troca dos técnicos, Gerson também mudou em campo. Tem sido mais efetivo no ataque. Contra o Inter, fez gol. Deu esse bolão para o Gabigol. Eu já sei do jeito que ele gosta que se coloque em campo. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Saber já o jeito que ele gosta. Fico feliz por estar trabalhando com ele mais uma vez. Contra o Maringá, sofreu o pênalti. Deu assistência para o Pedro, da linha de fundo. E marcou mais um gol, com direito até uma dancinha na comemoração. Trabalho muito. Continuar trabalhando sempre. E se Deus quiser, continuar fazendo mais gols. Porque é bom fazer gol. Fazer gol é bom. Foram apenas três jogos com o amigo Sampaoli. Mas Gerson quer seguir mostrando que vale cada real investido nele. Você viu que o homem não foi barato. Agora me conta a sua opinião sobre o vídeo. Você acredita que Jorge Sampaoli vai fazer o Flamengo voltar a outro patamar? Deixe sua opinião nos comentários. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal Flamengo 81. Deixar o seu like, seu comentário. Saudações rubro-negras. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.